Festa Junina Fazemos sim, fazemos sim Me deixa seu contato Que a gente entra em contato Pode falar Tô anotando, tá? Ixi, o chefe É só um minutinho, querida É só um minutinho Aguarda aí Faz só um minutinho Ai, o chefe Oi, chefe Oi, doc Nossa Oi, chefe Oi, doc E a senhora me atende, entendeu? Aham, entendi, chefe Sim, senhora Eu falo, eu falo A senhora escuta Eu quero que a senhora me traga os Relatórios E eu quero Imediatamente Os relatórios? Vai! Que relatórios? Tá, sim, senhora Vai, 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 vai Relatórios, que relatórios Ai, a moça Aqui Olha, agora não vai dar pra falar Daqui Me lembra daqui a cinco minutinhos Obrigada Pronto O que que é isso? Mamãe Mas que coisa Ai, que pariu Ai, quem entra, querido Vem, vem, entra Nossa Passa pra... O que é isso? Que esquisito É aqui que estão precisando De auxiliar de escritório? É aqui mesmo, querido Senta aí, vai Vai ficar tocando aí um pouquinho Vai Senta aí Isso Deixa eu atender agora Que esquisito Oi, chefe Mas a senhora A senhora é mesmo Uma lesma secretéia Ah, esqueci, chefe Tô levando Só pra ti Traga os relatórios, vai Ai, tô indo Só Tem que lembrar os relatórios Olha Você faz o seguinte Você fica aqui, olha Tá? Enquanto eu vou levar os relatórios Você fica carimbando pra mim Obrigada Você é muito legal Carimba Com carimbo Isso Agora faz assim Tuc-tuc Quero ver se você consegue Vamos levar lá o relatório Vai Tuc-tuc Tuc-tuc Vai Vai, entra Entra Dá licença, chefe Ah, tá logo Aqui, os relatórios Ah, tá, tá, tá Tá bom, tá bom Agora eu quero mais coisas Eu quero, secretéia Que a senhora Providencie As fichas carimbadas E os formulários Etiquetados Carimbados e etiquetados Não repita Faça Ai 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 Nossa Ui Tá aqui os formulários Carimbados Senhora Nossa, mostrei Que eficiência Você é bom, hein, rapazinho Que maravilha Vou deixar aqui Pronto Achei um lugar ótimo Uau Gostei do rapaz Ele é bom Então faz o seguinte Agora você vai colocar Etiquetinhas aqui, ó Etiquetinha Etiquetinhas 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 Sim, senhora Vai, etiqueta tudo Quero ver se você tem capacidade Ó, sabe etiquetar Que bom Prontinho Vai, continua Etiqueta, etiqueta Isso Gostei Muito bem Então vou Continuar etiquetando Enquanto eu leio um pouco Ai, ai Nossa Quer que eu atenda, senhora? Quero Obrigada por perguntar Assim, vou atender Não, não toca nisso Espera Deixa eu explicar Até todo treinamento Quando você atender Você faz assim, ó Você canta uma musiquinha Faz Sim, senhora Espera É porque assim dá a impressão Que a gente está ocupado Entendeu? Sim, senhora Não desligue Não desligue Sua ligação é muito importante Para nós Desliga Desliga Isso, desliga Isso, porque assim dá a impressão Não toca nisso Não atende o telefone do chat Chefe, deixa isso para profissional Você está louco? Dá licença Dá licença Oi, chefe Lesma Ai Para Quantas vezes vou ter que repetir Que é um toque Um toque Escuta Me traga As planilhas Organizadas E por ordem alfabética As planilhas? Não repita Faça Ai, tá bom Vai Ai, tá Só um minutinho As planilhas, meu querido As planilhas estão todas prontas aqui, Karim Mas com as etiquetinhas Você já terminou de colar todas as etiquetinhas? As etiquetinhas estão prontas Todas prontas aqui Está tudo pronta Nossa, ele acabou mesmo Uau Que eficiência Eu coloquei ela aqui Isso, agora pega as planilhas Coloca tudo em ordem alfabética Vai Sim, senhora Enquanto isso eu vou ler mais um pouquinho de revista Gostei, vocês param de ser tratado Tô curtindo Tô curtindo Tô curtindo Deixa eu ler um pouco de revista Aqui Ah, o telefone de novo Faz aquele esquema Aquele esqueminha Vai Não desligue Sua ligação é muito importante para nós Uau Querido Pega um cafezinho para mim Um cafezinho? Sim, senhora Pronto, o senhor está aqui o cafezinho Ai, que bem, goi Que bom Está bom, chefinha Ah, chefe Chefe, é o que a senhora é, não é? Ai, você me chamou de chefe Ai, que bonitinho Obrigada, está excelente, querida Agora continua Se a senhora me permite, eu vou continuar o trabalho, tá? Não permito, claro, se joga no trabalho, vai Nossa Telefone Ah, chefe Oi, chefe Já faz quase uma hora Uma hora, eu estou esperando o que eu lhe pedi Anda, agora Ah, tá, estou levando, chefe, estou levando Vai Ai, cadê as coisas todas? Está pronto Aqui, tudo, tudo vem aqui também Leva isso daqui também, vai Vem, agora vem, agora vem aqui Vai, vamos levar para o chefe Vem, anda Se esconde, se esconde Dá licença, chefe Anda logo Eu fiz tudinho o que o senhor pediu, ó Me dá aqui, me dá aqui, deixa eu ver Tudo organizadinho, ó Eu que fiz, eu que fiz Aqui, ó Deixa eu ver Tá carimbado Mas, olha lá Mas o que deu em você, secretéia Ora, ora Nunca esteve assim tão eficiente Está até parecendo, como eu vou dizer, parecendo Outra pessoa É, bem diferente daquela secretéia Incompetente Aquela lesma surda que eu conheço Agora sai daí Vai, pode Vai, vai, vai Quem diria, hein Vai Fecha a porta Nossa Parecendo outra pessoa Hum, não gostei disso, hein Nossa A senhora falou comigo? Chefinha Falei nada com você Por acaso eu dirigi a palavra para você Não dirigi coisa nenhuma Você para de ser intrometido Ai, você está me fazendo perder a paciência, viu Mas, mas, mas Quer saber de uma coisa Aliás, quer saber de uma coisa tchau Tchau? Tchau Tchau Tchau, vai embora Não quero mais saber de você A senhora por acaso não gostou do meu trabalho? Não, muito pelo contrário Gostei demais, sabe Ai, a ponto do chefe achar que eu sou outra pessoa Não gostei disso não Toma Toma seu salário de hoje Toma Pronto Isso, agora vai embora Vai Tchau, querido Vai, vai Já deu Anda Aqui está fora do lugar Vai, vai, vai Vai entender, hein Ai, a hora é essa Antes de ser desastrada e atrapalhada E passar por outra pessoa, né Que que... Peraí Oi Escuta aqui Ai Agora eu quero mais coisas Eu preciso da lista de fornecedores do ano passado E eu preciso disso rápido Claro, chefe Sim, senhor Mas, mas, chefe, vai demorar um bocadinho, sabe É que eu estou super atrapalhada Eu estou muito ocupada agora Estou super... Não vai dar para entregar agora Ora, ora, ora Já estou vendo tudo, hein Voltou a ser como antes Aquela secretéia lenta, lerda Vai, agilisma, sua lesma Lesma? Lesma surda Sim, senhor Tudo voltou como antes É Caraca, o chefe queria mesmo Que eu já fizesse aqui Os relatórios Para eu fazer isso daqui Ih, caiu Ai, peraí só um minuto Nananananananana Nananananana Nananananana Pipe, pipe, pipe